O Ministério da Agricultura no Pesca se lança o Projeto Transforma o Sistema Agro-Aihan e o Segurança-Aihan no Resilência à Soro Crise. Lançamento do Projeto Transforma o Sistema Agro-Aihan e o Segurança-Aihan no Resilência à Soro Crise realiza o Salão Citeik Manleu Dili, terça-feira, loranturno no Resingida, Fulano Janeiro, Tinane. Secretário de Estado da Agricultura no Pesca, Ilírio de Aroso, em discurso, Ateten. Segurança-Aihan no dar periodidade de asilio e a política do Ministério da Agricultura no Pesca, ato em autoacesso para a necessidade básica. Além de nele, por cento, tornou no Resinen, pois a total população a Soro Insegurança e a Crónica e a Território Larantoma. Segurança-Aihan no dar periodidade de asilio e a política do Ministério da Agricultura e Pesca, ato em autoacesso para a necessidade básica. E, além de nele, a reivindicação a Soro Insegurança e a Crónica e a Território Larantoma. A figura de ele tem que me adorar e ter atenção para ir a prioridade do programa do governo do Ministério da Agricultura e Pesca, e, além de nele, o nível de caráter, o mundo, o processo de transporte e a Território Larantoma. A figura de ele afirma, governo, unha plano, aloca a operação, a agência Ciracelo. Onde ajuda no implemento na política do Ministério da Agricultura no Pesca. Liu-lí o projeto, açaí produção, qualidade de café, desenvolve área de agricultura. Liu-lí o projeto, desenvolve a agricultura, comunidade avança, a agricultura e a área de conservação. A agricultura se recente do Nhi, benefícios do projeto Nhi, também ajuda a açaí em rendimento do família Nhi. Governo americano, açaí produção, qualidade de café, desenvolve área de agricultura. Liu-lí o projeto, desenvolve a agricultura comunidade, avança a agricultura, ostros e a área de conservação e agricultura, no se acertou. A agricultura se recente do Nhi, benefícios do Nhi, também ajuda a açaí em rendimento do família. Espera, ajuda a açaí em rendimento, se continua, por e tudo um próximo ano, a ensina, bebe e grita. O projeto primeiro lança e atina em região rua, se não recintou-lo. No remato, a atina em região rua, se não recintou-lo. Foco em lhe abarraça e segurança, a errar na nutrição, no risco, desastre, livros e promoção, observação, agricultura. Reportagem Celeste Jesus, Celestina Falo, Televisão, Timor Pós.